Aí um complemento... Baixo, liberta! Grava ele! Aí nossa estrela tá chegando! Olha lá, esse... Nossa estrela tá chegando! Você perdeu o caso ouvido! Nossa estrela chegou, bom dia! Magrão! Esse é o Fernando Fernandes, vulgarmente conhecido nas maloca como Magrão! Não vale uma pinga esse safado! É, não é safado não! Foi a noiva mais simpática da festa! Como é que tá lá no meu parlamento? Aí, cara! Aqui temos um peixe de filmar... ... dos convidados, né? Ele vai cozinhar pra estrangeiros, definitivo! Ele vai cozinhar pra estrangeiros, assim, com o país! Ó, Walter, você quer falar assim com o país que eu falo? Sim! Ele vai cozinhar com muita brasileira... É, ó! Sai daqui? Sai daqui! Defensoria de qual? Dá pra ouvir? Então! Ok, de novo, de novo! Sim! Hoje, é quinta-feira, que dia é hoje? É de quinta-feira! Número? Tá! Quatro, vinte e cinco! Vinte e cinco! Vinte e cinco! De agosto, quinta-feira! O que que é, meio-dia agora? Onze e meia! Onze e meia! O gringo sabe mais que eu aqui, meu pai! Esse gringo aqui, ele tá com uma ideia de jirico, como diria papai e mamãe! De trazer estrangeiros de cinco países da língua inglesa, que são Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália e... É, Canadá! Já falou Canadá! Estados Unidos! Óbvio, eu vou falar inglês, eu vou falar inglês! Estados Unidos da América, Austrália, New Zealand, United Kingdom e Canadá! Pra ter uma experiência com os moradores de rua aqui do centro da cidade de São Paulo por um mês! Pelo que ele tá dizendo, eu acredito que ele acredita muito nisso, não é fé! Ele acredita... Definitivamente! Que essas pessoas definitivamente vão ter um intercâmbio cultural nunca antes imaginado, só vivenciado! Porque custa mínimo, um mil mínimo, deve pagar um mil real mínimo, sem café da manhã e almoço, se nós queremos colocar... Aqui a gente vai mostrar o circuito da Boca de Rango, os lugares gratuitos de cultura da cidade e outros eventos e compartilhar as experiências, conhecimentos e saberes inspirados em Paulo Freire, Pessoas desses cinco países da língua inglesa, pra começo de conversa, que é a proposta dele! Posso falar seu nome? Sim! Ache-te! Não, cinco, só o terminão! Então só isso! Como é que tá, gente? Então, quem gostou da ideia, da conversa, chega junto da conversa! Major Diogo, Manuel Dutra, 14 de Julho, embaixo do elevado Julho de Mesquita Filho! Chega junto com a galera e troca uma ideia! É isso que a gente vai produzir! Ele tem um cara de guru! Ele tem um cara... É o nosso guru! Não, o guru é extrangeiro! Tá sem culpa aí! Pode insistir! Ele tem um cara de guru! Guru da tropa de Rosa Choque! É nóis! É nóis! Vamos tirar a pé! Paz!